Muito bem, vamos agora a nossa sessão, amigos do João. Eu tenho uma novidadezinha agora, mas antes vamos ouvir a mensagem que nos chegou do Rio Grande do Sul, lá de Ibirubá, lá da cooperativa Cotribá, mandada pelo seu gerente, o Jonas Antonello. Jonas, diga aí. Sou o Jonas Antonello, gerente de insumos aqui na Cotribá, cooperativa de Ibirubá, Rio Grande do Sul. E, João, gostaria de parabenizar você e o canal Notícias Agrícolas por estar todos os dias trazendo informações, contribuindo para todos os produtores cooperados da cooperativa, trazendo informações relevantes e também informações atualizadas para que os produtores possam tomar as melhores decisões. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Jonas. O que a Cotribá faz, e outras cooperativas maravilhosas fazem, é pegar o nosso conteúdo e distribuir para os seus cooperados. Assim, todo mundo fica antenado. Seja o porta-voz mais bem informado do meu Brasil, continue conosco aqui no Tempo e Dinheiro, distribua essas informações, aliás, mande vídeos, como o Jonas mandou. Entre nesse telefone aí do WhatsApp 019-97159-2238, repetindo, 019-97159-2238. Você faz um vídeo sempre no horizontal, manda para a gente e a gente manda as suas mensagens para frente. Agora, quem... Assim, a Nádia está sempre cobrando. Por favor, entrem no YouTube, nosso canal do YouTube, inscrevam-se no YouTube, acionem o sininho para a gente mandar as mensagens. Agora sim, quem nos ouviu ontem e mandou um videozinho, uma foto, retificando uma informação que eu dei no final do programa, eu peguei uma mensagem do Bruce Lee e disse assim, ah, o Bruce Lee, chinês, lutador de karatê, ou seja, não entendo nada de Bruce Lee. O Daniel, que entende muito, mandou uma foto mostrando onde ele estava, ao lado da estátua do Bruce Lee, aonde? Lá em Hong Kong. Então, está lá o Bruce Lee. Lembrando, como o Daniel me explicou, que o Bruce Lee nasceu nos Estados Unidos. Foi um cara muito culto, um filósofo, deixou muitas frases, muitos ensinamentos e dizia que a luta marcial, no caso, o Kung Fu, servia para ele expandir os seus conhecimentos mentais. Coisa maravilhosa. Daniel Olive segue os ensinamentos de Bruce Lee. Grande abraço. Mandem vídeos para a gente aí.